Bom dia a vocês, pessoal. O pessoal que grava os vídeos falou assim, bom dia, boa noite, boa tarde, mas nós está gravando de dia, é 11 horas da manhã agora, eu vou ficar falando boa tarde e falar também boa noite para vocês, eu não consigo falar essas coisas, mas tudo bem. Eu estou aqui para vocês porque vocês sabem que nós estamos no meio de junho, né? O meio de junho é o mês de festa junina, agora tem a Copa aí também, mas o pessoal parece que está meio desanimado com a Copa aí, mas nós estamos aqui, pá. Eles falam assim, fala para o povo uma curiosidade aí da festa junina, se você souber de alguma coisa. Por as idades que eu sei de festa junina, eu estou inclusive enrolando um paeiro aqui, que não é um paeiro, o meu paeiro é com papel, é papeleiro, né? Então a gente costuma na Rosa fazer o paeiro com a paia do milho, mas aqui não tem milho na cidade, eu estou morando na cidade agora, vocês estão coisando aí o negócio. Então eu vou falar uma curiosidade da festa junina, que a festa junina é o seguinte, gente, e a festa junina, vocês sabem que tem muito quenteão, tem muita batata dulce, assorta muito rojão, o rojão põe fogo no rojão para explodir lá em cima, fazer aquelas ruínas, ou outro rojão decorrente da nossa querida batata dulce. A batata dulce é um problema, é um problema. Então eu vou comer a batata dulce, você demora para dormir, porque você for dormir, cobrir a cabeça, para você mesmo aguentar com o rojão seu, mas o quê? Então eu vou falar uma curiosidade da festa junina, é o seu vídeo, é o quê? É uma curiosidade da festa junina, até para que o vídeo não ficar muito comprido, eu queria saber se você, eu vou perguntar para você, mas eu já vou responder aqui agora mesmo, tá bom? E esse negócio que eu não quero, ele não quer colar aqui não, tem que fazer. fazer um baileiro, um papelheiro com aquele negócio que tem no envelope de carga. Ou você lambe aqui, o negócio cola, né? Aqui já não tá colando muito não, ele não vai ficar, e eu acho que também não vai pegar fogo. Mas uma curiosidade da festa junina, eu não sei se vocês sabem, inclusive eu vou perguntar para você, se eu soubesse, você já responde, mas eu já vou responder na sequência também, eu vou ver se vocês acertam. Vocês sabem por que que na festa junina, o pessoal põe roupa emendada, faz bolinha na cara, os homens pintam barba, as mulheres, os homens cuidam, eles ficam com os dentes de banguelo, tudo coisado, tudo, vai ficar tudo estrupiado. Agora parece que tá tudo engraçado, meio coisado, mas vocês sabem que não é assim que funciona, né? Eu vou perguntar direito, vocês sabem por que que eles fazem isso, não? Vocês sabem? Não sabem? Aí você aí acertou, 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 você acertou. É que é o seguinte, gente, antes, lá atrás, aqui no Brasil, no Brasil, a capitária era no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, isso, no Rio de Janeiro, lá onde tem os negócios da agora, que agora é perigoso, e no Rio de Janeiro. É uma amiga aí que vê os vídeos no canal, que mora no Rio de Janeiro, mas é sossegado, mas lá o negócio é complicado, é complicado. No Rio de Janeiro era a capitária, e as coisas aconteciam, mais para o interior do Brasil. Quando no Rio de Janeiro eles se achavam os tar, e se achavam os poderosos, porque moravam na capitária do Brasil, aí eles gostavam de ficar atirando, fazendo chacota desses povos que moravam no interior. É, mas não é assim que funcionava nas ferras juninas, que nem vocês fazem agora, ficam vestindo essas roupas, beijos, daí. Essas roupas tudo coloridas, tudo remendadas, tudo coisa, não, não era. O negócio era diferente, e não tá colando aqui, acho que não vai colar até o final do vídeo, vai. Mas tudo bem. O fumo já caiu daqui a dedinho, não tem nada aqui, mas eu tô enrolando pra dizer que faz de conta, faz de conta que é um cigano, não pode fumar, hein, gente. Vocês não podem fumar porque o fumo faz mar. E eu tô enrolando aqui só pra dizer, mas o fumo, como eu já mostrei pra vocês, o fumo já caiu. Então é o seguinte, na roça, antigamente, quando tinha as festas iluminas, que é uma criação aqui, o povo se divertia na roça, fazia as fogueiras, que até tem a ver com os dias de Santo Antônio, em São Pedro, e tem um outro santo aí. E tem até uns dias, mas eu não lembro os dias agora, não marquei nenhum papel aqui, eu não vou conseguir falar por vocês. Mas é o seguinte, eles faziam essas festas por causa do santo, e aí o povo se reunia, fazia as fogueiras, mas não era do jeito que vocês fazem agora. Com roupa remendada, com os dentes falhados, com as mulher com trancinha, o pessoal ia com as melhores roupas que eles tinham. É como se fosse pra um casamento, pra um batizado, que o seu povo fosse pro negócio desse daí. Aí lá no Rio de Janeiro, como eles gostavam de tirar o sarro, que era o Osban, e morava na capital, aí eles fez essa chacota aí, começou a tirar o sarro do povo do interior, e criou esse negócio. E como era na capital, os povos bestas dos outros estados, que não sabiam o Meguiar, foi no embalo do negócio. Aí acabou ficando essa besteira aí, hoje em dia acabou ficando até engraçado, até legal, mas no tempo o povo não gostava não, viu gente? Não, ninguém gostava, ninguém fazia. Aí como eles ficam insistindo, eles acham que eles eram otário, aí ficou esse negócio aí, dessas roupas remendadas, por que não furado, inchada nas costas, e todos esses negócios aí. Então essa é a curiosidade da festa junina. Então vocês continuam vestindo que nem tonto, que nem palhaço, que agora é engraçado, mas antes não era não, viu? Então essa é a curiosidade que eu sei da festa junina, e meu cigarro não quer enrolar aqui. Oh não! Tô desde o começo do vídeo tentando, como que esses caras que moram, eu moro na roça mesmo, mas eu nunca coisei roupa hierro, porque eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada, eu só trabalho, e de vez em quando eu apareço aqui no vídeo, pra coisar, pra ajudar o doutor Gorg, e falar que quem não me conhece, prazer, prazer, Bastião Jurobeba, eu tô aqui sempre no canal, e tô escrevendo outra música, tá? Outra tria sonora pro canal, antes do meio do ano, no meio do ano nós já estamos, né? Antes do meio do ano nós vamos lançar essa, essa tria sonora, que vocês não, vocês ainda não assistiram as outras trias, é pra cá, nem é pra cá, ele tá pedindo pra não ficar pra cá, que quem pode ficar pra lá é só ele, é verdade. Vai mostrar aqui o canal dele, pra vocês se inscreverem aí, aproveita e escreve no canal, se ele não tiver vendo o vídeo no YouTube, né? E aqui do lado, vai mostrar as duas músicas já que eu fiz, se vocês não conhecem, vocês visitam os vídeos aí, e vê as músicas aí, deixa nos comentários lá, tá bom? E compartilha com os amigos seus aí, principalmente lá os do Rio de Janeiro também, que agora não é mais lá, né? Agora foi pra Brasília, capitão, e parece que o treino piorou. Eu preferi o povo do Rio de Janeiro, tirando os saunos do interior, do que os que tá lá em Brasília agora, metendo a mão nos negócios nossos, mas vamos parar com essa conversa, que isso daí não presta muito certo, não. Já tá aí os negócios, então eu posso passar por dentro deles, vai embora? Então obrigado, viu gente, fica por aí, segue o canal, se inscreve, deixa os comentários, é link, deixa os links aí também, que nós estamos agradecendo vocês, obrigado, tenham toda uma festa junina, uma boa Copa do Mundo, e esperamos que a seleção da França seja campeã, ah, é o Brasil, desculpa, é o Brasil, vai dar o Brasil essa campeão, tá tudo certo, tá, obrigado por vocês, a gente vai, a gente vai, agora que é uma oportunidade, obrigado, viu gente, tchau, vamos embora. Tchau,